A seguir, um momento para a história. O autor da defesa mais espetacular do futebol mundial pede desculpas a Pelé. A Natal pra mim é tudo. Ah, eu gosto desse momento família, que todo mundo fica junto. É uma data que ajuda toda a família, né? Se preparar pro um ano novo que tá chegando. Faz aquela festa, as crianças correndo, o quintal brincando. É muito bom a gente ganhar presente, dar presente. Um liga pro outro, saber como é que tá. Só não dá pra tirar foto, porque não cabe todo mundo na foto. Feliz Natal, é o que desejam as Casas Bahia. A Oi está em todos os municípios do estado. Agora todo capixaba pode largar a vida de recebedor pra virar um ligador. E ligar muito, de todos os lugares. Aproveite a cobertura da Oi e compre um chip Oi Cartão Total. Você ganha até 60 vezes o valor da recarga pra falar de graça com qualquer Oi e Oi fixo. Isso mesmo, qualquer Oi fixo. Seja um ligador em todo o Espírito Santo. Oi. O melhor Natal da sua família é aqui no Extra Bom. Com a promoção, cinco caminhões de prêmios. São muitos prêmios. Tem computador, geladeira, televisão, fogão e muito, muito mais. Olho lisa, dois e vinte e oito. Leite em pó ninho, fases, seis e noventa e nove. Biscoito Marilã, um e noventa e nove. Mussarela Porto Alegre, nove e noventa e oito. Vinho Cavic, argentino, quatro e noventa e nove. Ave Pif Paf Bela Ceia, três e noventa e nove. Quanto mais cupons, mais chances você tem de ganhar. Venha agora para o Extra Bom. Só amanhã na Casa e Vídeo, ofertas especiais de Natal. E ainda toda loja em até dez vezes sem juros. DVD portátil com tela LCD sete polegadas, só duzentos e setenta e nove e noventa à vista. Só duzentos e setenta e nove e noventa. Boneca Joyce na floresta de doze e noventa e nove por sete e noventa e nove. Piscinas a partir de trinta e nove e noventa e nove. Diversão pra garotada por só trinta e nove e noventa e nove. Esses preços são amanhã e toda casa e vídeo em até dez vezes sem juros.